O Cratas de Cabedelo realizou uma convenção partidária e homologou a pré-candidatura à reeleição de Vitor Hugo, que tem como candidato a vice, Mercinho Lucena. O evento aconteceu no estacionamento de uma universidade particular em Cabedelo e foi no formato Drive-In. Veja agora o que Vitor Hugo disse. Muito feliz, muito orgulhoso, 92 pré-candidatos à Câmara Municipal. O apoio do governador João Azevedo, a declaração de apoio, o veneziano, o senador, da senadora Daniela Ribeiro, que esteve presente. Estou muito orgulhoso. A todos aqueles que estiveram presentes a este evento, estou muito feliz com o resultado. Agradecer ao Solidariedade, ao PRB, aos republicanos, ao PSBB e ao democrata do nosso partido, a todas aquelas pessoas que vieram representando os seus partidos. Olha, deixa eu ver agora as interações dos telespectadores.